Olá! Começa agora mais uma edição do Tela 1. Hoje você confere as reportagens da cobertura das eleições 2016. Todas elas foram feitas por alunos do curso de jornalismo da Universidade Positiva. Mais de 100 alunos atuaram como repórteres e acompanharam o voto dos candidatos à Prefeitura de Curitiba. Alunos de jornalismo são impedidos de realizar a cobertura dentro do colégio eleitoral. Pessoas com dificuldade de locomoção encontraram barreiras na acessibilidade de alguns colégios eleitorais. Fique conosco, eu sou a Letícia Neco. E eu, Vinícius Severiano. O Tela 1, eleições 2016, começa agora! Com 120 ocorrências registradas em todo o Paraná, a prisão eleitoral garante que sejam julgados crimes que violam a lei no momento da ação. Porém, equívocos podem acontecer e é o que mostra na reportagem de Nátaly Oda. Até o final da tarde deste domingo de eleições, foram registradas cinco ocorrências relacionadas a crimes eleitorais na cidade de Curitiba. Um dos casos envolveu a candidata vereadora do PT, Gianni Erlan, que foi acusada de boca diurna. A candidata compareceu ao fórum eleitoral por cerca das duas horas da tarde para prestar mais esclarecimentos. Falaram que eu estava fazendo boca diurna, mas não assim no sentido de estar falando, não. É no sentido de estar aparecendo como candidata no lugar, na comunidade onde eu moro. A candidata do PT foi ouvida na sala da Polícia Federal, montada no Tribunal Regional Eleitoral. A lei permite que ela fiscalize o processo eleitoral. Ela estava no colégio fiscalizando, se apresentou aos mesários e ao cumprimentá-lo, houve um equívoco achando que ela estava pedindo voto. Por conta disso, ela veio para cá, não veio no carro da polícia, ela veio de forma espontânea. E tanto o juiz do caso quanto a promotora entenderam que ela não estava pedindo voto e acabou de liberá-la e mandar arquivar a denúncia feita contra ela. No estado do Paraná, foram contabilizadas 120 ocorrências ao longo do dia. Do fórum eleitoral, repórter Nathalie Oda rediteia nas eleições 2016. Mais de uma hora! Este foi o tempo que muitos eleitores tiveram que esperar para votar por conta de uma urna eletrônica com problemas. Estamos no Colégio Positivo Júnior, onde os eleitores da sessão 311 estão há mais de uma hora esperando para poder votar. O motivo é que a urna quebrou. Dona Iracema, a senhora chegou com o horário aqui. Cheguei 1h30 da tarde. Daí fui almoçar, a urna estava estragada, eu fui almoçar, almocei, retornei e agora continua com o problema. Eles disseram que arrumaram e depois de 15 minutos voltou a quebrar. É isso aí, eles arrumaram, acho que uns 15, 20 minutos funcionou e quando eu voltei estava enguiçado novamente. Tá ok, então muito obrigada. Eu sou Isabela Moreira, da Universidade Positivo, rediteia nas eleições 2016. Mesmo tendo direito ao voto, eleitores com necessidades especiais tiveram dificuldades para votar no maior colégio eleitoral do Paraná. O problema com a acessibilidade causou transtorno e exigiu adaptações. O Colégio Senhorinha de Moraes, no bairro Cajuru, em Curitiba, é o maior colégio eleitoral do estado do Paraná, com mais de 8 mil eleitores. Das 21 zonas eleitorais que o colégio atende, 18 são direcionadas às pessoas que têm alguma dificuldade de acessibilidade. No Brasil, o voto é obrigatório para as pessoas maiores de idade até os 70 anos. Mas e aí, será que todos os colégios eleitorais têm estrutura para receber os eleitores? No Senhorinha de Moraes, há pedras, buracos, escadas e improvisos. A única coisa que não há é acessibilidade. O morador da região, Seu Turra, conhece o colégio há 40 anos e sempre é voluntário nas eleições. Seu Turra nos contou que o problema é decorrente e já foi pior. E hoje ela foi usada na eleição para prefeito e vereadores por ter condições melhores de acessibilidade. Só que a acessibilidade dessa escola é uma acessibilidade provisória. Infelizmente, como vocês observaram, é bastante difícil. A presidente eleitoral do Senhorinha de Moraes nas eleições de 2016 é funcionária do colégio. Segundo ela, o Tribunal Regional Eleitoral foi comunicado sobre os problemas de infraestrutura. E para solucioná-los, o TRE improvisou rampas de madeira, o que tornou o problema ainda maior. Foram feitas as rampas. A rampa que está logo atrás, ela quebrou durante a eleição. E daí teve que ser improvisado com pedras para ela ficar mais estável. E ela ficou com um vão muito grande da porta até a rampa e as pessoas estavam tendo que pular. Então foi colocado as pedras que também não está muito seguro, na verdade. Dona Odete, de 68 anos, é cadeirante e sentiu na pele as dificuldades de votar no Senhorinha de Moraes nas condições que ele se encontra. Então se for para mim passar por isso outra vez, eu não vou mais votar. Eu não sou obrigada a votar pelo problema e pela minha idade. Ao fechar os portões, o primeiro turno das eleições de 2016 acabaram. Mas a falta de acessibilidade no maior colégio eleitoral do estado do Paraná continua. E as escolas ocupadas pelo movimento que é contra a medida provisória e que propõe uma reforma no ensino médio, podem afetar nas votações do segundo turno. Segundo o TRE, essa semana sairá a decisão do plano B para as escolas ocupadas. E uma equipe da Rede Teia foi impedida de gravar nas dependências do Colégio Estadual Rio Branco. A equipe foi retirada pela polícia após a decisão do juiz da Zona Eleitoral 177. Estamos aqui no Colégio Estadual Rio Branco, na Rua Bispo Dom José Nubatel, onde a equipe da Rede Teia foi impossibilitada de acompanhar as eleições dentro da escola. Segundo uma nota proferida pelo juiz Rogério Dias, responsável pela Zona Eleitoral nº 177, a equipe não tem um mandato judicial para acompanhar as eleições dentro da escola e também estaria atrapalhando os eleitores. Eu sou Alex Biega para as eleições 2016. Segundo a assessoria do Tribunal Regional Eleitoral, a decisão era válida e é tomada individualmente pelos juízes de cada zona eleitoral. E para que toda essa cobertura fosse realizada, mais de 100 alunos, juntamente com os professores, se envolveram nesse projeto. A cobertura das eleições já é tradição na Universidade Positivo e traz a essência do jornalismo para dentro do curso. Com mais de 150 alunos inscritos, a cobertura das eleições 2016 pela Rede Teia tem duração aproximada de 24 horas. E aqui o trabalho não para. Os alunos estão produzindo materiais ao vivo para a rádio, TV e para o jornal impresso Lona. Estou adorando a experiência. A experiência aqui nas eleições 2016 está sendo um grande aprendizado como pessoa, como profissional jornalista. Você conhece pessoas novas de outros turnos, da manhã, da noite. Esse contato, essa troca de experiências é muito interessante e deve ocorrer. Isso, então, é algo que para a vida dos profissionais aqui, para a vida de nós todos, como pessoas também, vai ser muito bom. Eu fiz rádio agora com o Deia durante duas horas, então ficar ao vivo no rádio, para quem ama como eu, rádio, é uma experiência muito incrível. Eu adorei, estou adorando. Eleição 2016 é isso aí, aprendizado, divertimento e gás, né? Porque trabalho aqui não para. É a minha terceira eleição no curso já. Eu participei lá de 2012, 2014 e agora 2016. Eu comecei de manhã, com a minha equipe a gente foi cobrir a votação do Rafael Greca, então a gente foi até o colégio de Levanderlei, e lá a gente acomodou a votação dele, da mulher dele, e tudo o que aconteceu por lá. É a quarta cobertura da qual eu participo aqui na Rede Teia, então você vê essa redação cheia, você vê tanta gente bacana, tantos profissionais trabalhando em prol dessa cobertura eleitoral, é sempre uma experiência muito legal de poder fazer parte mais uma vez e agradecer o convite da Universidade Positiva. Eu não conheço nenhuma universidade que faça uma cobertura como essa. A gente está praticamente o curso inteiro envolvido, todos os professores, aqui o dia todo vai fazer 24 horas de trabalho aqui, desde as 10 horas de ontem com o pessoal dos Santinhos, que a professora Rosiane coordenou, e todo o trabalho de hoje até o fim da eleição. Então é um trabalho exaustivo, mas que dá um prazer enorme perceber que vocês estão descobrindo como produzir uma cobertura dessas, como lidar com situações reais que são muito mais complicadas do que aquilo que a gente programa organizadamente durante as aulas e tal. Essa situação um pouco caótica, que dá para ver aqui até pela movimentação, ela é a situação que o jornalista vive no dia a dia. Então uma vivência dessas é insubstituível na vida de um estudante de jornalismo. Esse santo é um, fica por aqui. Agradecemos a todos os alunos pela excelente cobertura. E agradecemos a sua companhia. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri